Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo da Copa Elite Brasileira E hoje galera, para o confronto das quartas de final entre CRB e Botafogo A gente vai definir quem vai ser o primeiro semifinalista da chave B, beleza rapaziada? Então a gente vai definir aqui através desse caso, lembrando Se cair a cerejinha, time da casa, CRB Se cair essa parte de trás, time de fora, Botafogo Joguei pra cima, mandei aqui Time de fora, Botafogo galera Infelizmente eu vou ter que jogar contra o meu CRB E cara, eu já tirei o São Paulo com Botafogo Se eu tirar o CRB com Botafogo também, eu vou passar a odiar esse time Ainda que seja só algo eletrônico, uma brincadeirinha aqui, tá galera? Mas não gostei disso aí não Mas bora lá, ver o que vai acontecer, bora lá rapaziada Bora lá galera, estádio Newton Santos O famoso engenhão Pra esse confronto aí, pesado né? Infelizmente eu caí contra o CRB mais uma vez mano Infelizmente mesmo, porque Quando foi Botafogo e São Paulo, eu caí com Botafogo Quando foi agora Botafogo e CRB Que eu trouxe pra o CRB aqui em Alagoas e o São Paulo também, né? Eu trouxe E mano, as duas vezes contra o meu time, véi Aí foi lasque, hein? Mas vamos ver, né? Lembrando que está nível crack Então cara, aparentemente eu não sei se é assim Mas parece que quando a gente faz o gol logo de início O jogo fica um pouco mais fácil Eu não sei se é impressão minha ou não A gente tem que tentar fazer o gol logo no início Se não fizer no início, às vezes fica um pouquinho mais difícil Porém, eu acho que o nível do Botafogo é melhor do que o do CRB Tem que ser melhor Pelo elenco e tal Então a gente tem essa facilidade, né? Essa probabilidade de ganhar Por conta do elenco ser melhor Mas nada garantido Vamos ver o que vai acontecer, né rapaziada? Até o time do CRB Bora lá galera Começa o jogo Jogo importante Definir quem vai aí se aproximar Da grande final, né? Lembrando que já tem dois times cariocas nas semifinais Que é o Vasco e o Flamengo, né? Estão para o confronto direto ali Um contra o outro E olha o CRB chegando Chute do gol Para fora Primeira chegada com perigo É da equipe do CRB Na boa troca de passes A gente acabou deixando o atacante do CRB livre, né? Boa triangulação da equipe regatiana Chegou o ataque com perigo, né? Mas o chute foi para fora Gatito está aqui com ela Então galera Como eu estava falando, né? A gente tem a possibilidade de três times cariocas Agora que eu percebi Três times cariocas aqui na grande final Da Copa Elite, né? Olha o Botafogo trocando passes Tenta pedir o lançamento Vai para fora E a torcida do CRB vai cantando, hein? Cadê a torcida do Botafogo? Botafogo jogando em casa Vitor Sá Olha o lançamento para Eduardo A bola chegou Tentou dominar Antes da zaga do CRB Para tirar a bola E perdeu na entrada da área Bateu, é gol 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 No Botafogo Lucas Fernandes Para abrir o marcador Da entrada da área Depois do vacilo da zaga do CRB A gente fez o nosso lançamento Fez toda a nossa jogada Mas acabou não conseguindo cruzar O CRB roubou a bola Mas o zagueiro acabou vacilando Perdendo a bola E não pode, né, zagueirão? Olha, o passe saiu Na verdade, na medida, né? Mas aí na entrada da área É muito difícil perder E a gente consegue abrir o marcador Agora com o Botafogo Lucas Fernandes É o nome da emoção 1x0 fogão CRB vem chegando ao ataque Vem cruzamento na área Segurou Não cruzou Olha o passe Na entrada da área Bateu O Gatito está com ela Seguro para fazer a defesa Sai tocando para Fernando Marçal Marlon Freitas Lucas Fernandes É o homem do gol Vitor Sá Toque para Eduardo De primeira Para Tiquinho Soares Bateu Diogo Silva Saiu muito bem Para fazer a defesa E chega a zaga Para cortar de vez Novo ataque do Botafogo Chegada com perigo Diogo Silva Acabou saindo muito bem Ficou com ela, hein? Tiquinho Soares Na entrada da área Dominou de Beto Deu espaço Bateu É gol Gol Do Botafogo Do Botafogo Tiquinho Soares Para ampliar o marcador Logo após uma chegada Com perigo Que o Diogo Silva Saiu muito bem Deram espaço Na entrada da área Ele dominou Teve tempo para parar Pensar e chutar Sem chance Para o Diogo Silva Novamente a zaga do CRB Deu espaço ali Na entrada da área Para o Botafogo E daí Não dá bom, né, rapaziada? Daí é caixa O atacante guardou Não deu para o Diogo Silva Realmente Ela estava muito perto O Tiquinho CRB roubou a bola No campo de ataque Lucas Fernandes Vem para complementar ali Tirar para o Botafogo Olha o passo Para o Lucas Fernandes Novamente Tocou embaixo Para o Danilo Barbosa Danilo Barbosa Voltou para o Lucas Fernandes Que vai encontrando Eduardo Próximo à área Tiquinho Soares Encontrou Vitor Sá Bateu É gol Gol Do Botafogo Do Botafogo Vitor Sá Faz 3x0 3x0, galera Por essa eu não esperava, hein? Lembrando que está No nível crack, rapaziada Ih, rapaz Mostrou a parte De trás ali Da arquibancada, né? 3x0 para o Fogão Realmente decretando a vitória Agora eu acho Que já está ganho, mano CRB está dando Muito espaço Não estou entendendo Muito bem Depois da troca de passes Ali em momento, né? Lucas Fernandes Troca ali de passes No ataque Ele encontrou espaço E bateu Sem chance novamente Para onde eu O Silva não tenho O que fazer, rapaziada CRB está dando Muito espaço Para vocês verem Saiu o passe O lagre Chegando atrasado E é gol No cantinho Está até tranquilo Para fazer esses dois Aí, tá, rapaziada? 3x0 Surpreendente O placar Até esse momento Final do primeiro tempo 3x0 Para o Botafogo Um resultado Inesperado Pelo nível De jogabilidade O nível de dificuldade Na verdade CRB ainda chegou Duas vezes Mas nem uma vez Com o perigo Mesmo, tá, rapaziada? Bora lá Para o segundo tempo Para poder finalizar E garantir A classificação Do fogão Para as semifinais O CRB vai trocando Passes E vai chegando Olha a chance do CRB Chega A zaga Para tirar O juiz Marcou a falta E vem cruzamento Na área Será? Vem cruzamento Lucas Segovia Está nela Não tirou Vai passar direto Novamente Passou mais uma vez Segundo cruzamento Falta do CRB Que não dá em nada Passa por todo mundo E tchau Olha o CRB chegando Chance do lançamento Para Anselmo Ramon O zagueiro chega Ih, rapaz O que é isso? Puxou Voltou Vai perder Agora perdeu a chance Do ataque perigoso, né? Não entendi agora, mano Para esse nível Ele deveria puxar logo E bater para o gol Né, rapaziada? O que é isso, meu parceiro? O CRB troca passes E não consegue Olha o CRB Ainda com ela Se mantém com a bola Bateu Defendeu o Gatito Fernandes Não entendi A do Anselmo Ramon Ele estava cara a cara Com o nosso zagueiro Conseguiu puxar A gente deu o carrinho Para ditar Roubar a bola Conseguiu puxar E voltou Para o outro atacante Que estava marcado Perdeu uma grande chance De gol agora O CRB E vem cruzamento Na área De Michael Douglas Cruzamento na área Fernando Massaltar Para tirar Sobrou ali Ainda com o CRB Na entrada da área Olha o toque Bateu É gol 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 Do CRB João Paulo Do CRB Depois de perder Uma grande chance Com o Anselmo Ramon Na jogada Que eu não entendi Muito bem O que ele quis fazer Teve a chance Do escanteio E depois do cruzamento A gente tirou de cabeça Ficou livre Para o jogador Que estocou Ele ainda Dentro da área Livre também Conseguiu dominar E bater no cantinho Para diminuir O resultado 3x1 Fogão ainda Eu acho que está tranquilo Eu acho que nem que eu quisesse Eu tomava mais dois gols Até pelo tempo E pelo nível também Rapaziada A não ser que estivesse No modo hard Que a gente não conseguisse Nem tocar a bola A gente perdeu esse jogo Olha o CRB Finalzinho de jogo 3x1 Para o Botafogo Como eu falei Depois dos 3 Meu amigo Já estava garantido ali O CRB Vem tentando diminuir Mais uma chance De atacar Olha o passe Chute para o gol Fica com o gatito Tranquilo Para defender Em dois tempos Ali na segurança E vai sair No chutão Para o apito do juiz Vitor Sanella Tocou de cabeça Para Luiz Henrique Luiz Henrique Entrou no final E não teve nem chance Né Vitor Cuesta Tocou para Danilo Barbosa Vitor Sanella No momento que apita O árbitro Final de jogo Botafogo 3x1 Infelizmente Para mim Como regateano Tirando o CRB Da Copa Elite Brasileira O Botafogo Consegue a classificação Para a semifinal Mais um time carioca Quem diria Três cariocas Na semifinal E agora vai esperar O confronto Entre Juventude E Fortaleza Para ver quem vai ser O seu adversário Beleza galera Espero que você tenha Curtido o vídeo Não esquece de deixar o seu like Um abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau